Olha, nós estamos na Rua do Comércio e acompanhando a operação que decidiu fechar a Rua do Comércio para o tráfico de veículos, nem motos, nem carros. Por aqui o que a gente pode ver é só a movimentação da Guarda Municipal, do Conselho Tutelar, Procon e também da Polícia Militar. Quem vai falar sobre esse fechamento, esse primeiro dia e que ações estão sendo realizadas aqui é o Tenente Castelo Branco, que é o comandante da 2ª Companhia aqui de Santa Inês. Castelo Branco, qual o objetivo hoje aqui? A operação se intensifica ainda mais com um caso confirmado aqui em Santa Inês? Isso, para evitar as aglomerações e também evitar que as pessoas que trabalham com o comércio e aqui na Rua do Comércio evitem abrir os seus estabelecimentos, para justamente evitar o fluxo de pessoas nesse local. Dessa forma a gente está buscando fazer as fiscalizações, para justamente responsabilizar quem não está cumprindo o decreto e quem por acaso continuar fazendo esse tipo de ação que acaba fomentando para a disseminação do vírus. Pessoas, comerciantes, algumas pessoas que descumprirem, existe um decreto estadual, as pessoas que descumprirem esse decreto podem ser punidas? Sim, a Polícia Militar pode fazer a condução dessas pessoas para a delegacia, por conta da desobediência e por conta do atentado à saúde pública. E fora isso, nós também temos a questão das multas que serão feitas pelas autoridades municipais. Hoje é apenas o início dessa operação? Hoje é o primeiro dia, após a reunião que foi feita ontem, que foi estabelecido o fechamento da Rua do Comércio da Rua Santo Antônio e assim nós vamos continuar fazendo essa fiscalização rotineiramente para evitar que os comerciantes voltem a abrir, que infelizmente tem que ser cumprido o decreto. Ontem na reunião ficou definido, como o senhor acabou de falar, o fechamento das ruas Comércio e Santo Antônio. A Rua Santo Antônio continua ainda com o tráfego de veículos, né? Isso, o tráfego de veículos continua porque lá é uma rota de saída, né, essencial para a cidade. Porém, a gente continua fazendo a fiscalização também na Rua Santo Antônio, que é uma rua onde tem bastante fluxo comercial e fluxo de pessoas. E assim, evitando com que as aglomerações ocorram nessa área central de Santo Antônio. Obrigado, Caraché do Branco, comandante da segunda companhia. Então é isso, ó, situação aqui, as viaturas, são os carros da Polícia Militar, guarda municipal, também o Conselho Tutelar, PROCON, todo mundo agindo aqui na Rua do Comércio, vigilância sanitária também, agentes de saúde. E a movimentação por aqui, ela diminuiu bastante em relação ao início da semana. Movimentação grande mesmo ainda nas instituições bancárias, bancos, casas lotéricas. Então é essa a situação do primeiro dia de operação aqui na Rua do Comércio em Santo Inês. A reportagem completa sobre o fechamento da Rua do Comércio, você acompanha nos nossos telejornais, logo mais no Jornal da Remanso, que começa a partir das 7 horas da noite. Voltamos ao estúdio.